Na parte de oficinas tem umas 5, 6 oficinas, né, bem estruturadas também. E na parte do ciclismo, assim, tem muitos ciclistas e pedal todo dia. Eu, a minha história com o barco foi assim, eu pesava quase 140 quilos, comecei a fazer uma dieta, uma corrida, uma caminhada e acabei chegando na bike, né, onde eu acabei de eliminar o peso e apaixonei pelo esporte. Quando eu era moço, né, eu participava de corrida de calói-cross, pista, de BMX, essas coisas assim. Aí depois casei, vim morar pra Votuporanga, nunca mais imaginei um dia andar de bicicleta, né. E acabou virando um esporte pra mim e parte da minha vida. Hoje, assim, eu pedalo praticamente todo dia, né, e não me vejo sem a bike. Eu sinto uma grande necessidade, sabe, de estar equilibrando bem a bike pro ciclista, de estar elaborando pra aquela pessoa, pra aquele tamanho, além do bike fit, sabe, dar dicas de pedal, ajudar essas pessoas a começar a pedalar, ingressar no ciclismo e acabar se apaixonando que nem eu. Quando eu optei por virar mecânico, né, eu não esperava chegar tão longe, até eu tomar a decisão de vir pra cá. Agora é uma nova etapa da minha vida, sabe. O sonho que eu tô realizando hoje, eu nunca cheguei a imaginar tão grande assim, sabe. Eu tô muito feliz. Profissional, eu não tinha dúvida, devido ao gabarito dos professores, da escola, de tudo, né. Eu falo que estar aqui é uma honra, porque a gente conhece as pessoas que estão aqui por vídeos, né, por Instagram, Stories, coisas assim. E poder estar aqui e estar aprendendo com eles, sabe, é uma coisa única. É um sentimento que, assim, só dá pra falar assim, gratidão por tudo que tenho aprendido aqui, sabe. É muito bom. Eu achei fantástico a estrutura da escola, os professores, a instalação, parte de ferramentaria, é impecável. Eu falo assim, é um privilégio que não é todo mundo que consegue estar aqui, né. Eu continuo dizendo, é um sonho a cada dia vir aqui, cada dia aprender uma coisa diferente, ver coisa nova. Os colegas que estão aí, alguns já são mecânicos, outros estão se formando, outros vêm em busca de conhecimento pra mexer na própria bike. E eu achei, assim, a diversidade, sabe, de cultura, de pessoa de cada canto do Brasil, né, que vem pra cá. É uma coisa muito bacana, muito legal mesmo. Trabalhei a minha vida quase que toda, assim, como vendedor de uma grande loja, sabe, de uma grande rede. Fiquei 12 anos trabalhando nessa rede, saí, fui pra outra rede, né. E quando eu saí agora em novembro passado, o pessoal aqui já pedala comigo, né, começou a falar, por que você não começa a mexer com bike, né. Porque eu, desde que eu comecei a pedalar, eu tenho a preocupação de afinar ela, sabe, de regular ela bacana. E o pessoal, ô, ajuda eu a fazer isso, faz aquilo. Quando eu tomei a atitude de me tornar um profissional, eu falei, eu quero fazer bem feito. Ser, assim, orgulho não só das pessoas, como pra quem me deu aula aqui também, sabe. Então, poder estar aqui, bacana, mas poder honrar as pessoas que me ensinou, isso vai ser o maior presente que eu vou ganhar na vida, sabe. Tô muito feliz. É uma nova vida, uma nova etapa, uma nova carreira, né. É um novo mundo que tá se abrindo pra mim aí. E eu quero aproveitar, assim, cada dia. Como foi a reação do pessoal, você recebeu o apoio? Muito. Principalmente, assim, da minha esposa e do meu grupo. Tem mais de 100 pessoas. Todo dia eu recebo mensagens, sabe. Você vai conseguir força, se falta pouco, só gratidão. Porque eu falo assim, ó, do mesmo jeito que eu sou bem querido lá, tudo que eu faço tem um, assim, um, como que eu vou falar, um impacto maior, sabe. Porque as pessoas estão esperando bastante de mim. E eu quero estar pronto pra poder estar retribuindo e responder à altura isso, sabe. Eu não quero chegar e decepcionar as pessoas, sabe. Eu quero que sintam orgulho de mim, como quero dar orgulho pra muitas pessoas, pros professores que me deram aula e me tornar um profissional, assim. Eu falo assim, eu quero, daqui um ano, vamos falar, com a experiência, com o trabalho do dia a dia, eu ainda quero voltar aqui pro desafio do mecânico. Eu falo que eu vou vir pra competir de verdade, sabe. Não assim pra ganhar, lógico, mas eu falo assim, pessoal, pra mim. Porque aprender é difícil, mas o mais importante aqui, não é que ele tá te ensinando a fazer tudo. Tá ensinando os caminhos e mostrando as ferramentas. Ó, é assim que faz e vai por aqui. Então agora cabe a mim seguir esse caminho, né, e voltar aqui e mostrar que eu tô aprendendo. Não esperava merecer tanto, sabe. Não esperava nada disso. Então, tudo pra mim é uma surpresa e eu falo assim, pra mim que nunca mexi com mecânica de bicicleta, sabe. Tá me formando hoje, é um sonho. É um sonho. Só até agradecer a todos. Põe amor no coração e vem. A receita é fácil, é amar o que faz. Então é amor.